Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que paralisou construção de redes de transmissão de energia no interior do Paraná. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que impedia a continuidade da construção de linhas de transmissão de energia elétrica no interior do Paraná. O processo teve origem depois que o Instituto de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental questionou, por meio de uma ação civil pública, o licenciamento ambiental das obras. O TRF-4 concluiu que o processo de concessão de licenças foi indevidamente fatiado e que o IBAMA deveria ter sido ouvido em todas as etapas. Por isso, o Tribunal Regional determinou a paralisação das obras. No pedido de suspensão dirigido ao STJ, a União e o Governo Estadual do Paraná argumentaram que a paralisação prejudica a manutenção dos 4 mil empregos criados para a construção das linhas de transmissão. Além disso, afirmaram que as empresas responsáveis pelo empreendimento comprovaram independência entre os blocos de concessão e também as condições para prestar os serviços. Para o presidente do STJ, ficou caracterizada a lesão à ordem pública, uma vez que o judiciário não pode interferir na liberdade administrativa e substituir a administração pública no processo de regulação do sistema de energia elétrica. O ministro Humberto Martins explicou ainda que, sobre a falta de participação do IBAMA em todas as etapas, principal fundamento da decisão do TRF-4, a autarquia analisou o projeto de construção das linhas de transmissão e concluiu que seria desnecessária a atuação. Portanto, para o ministro, o judiciário não pode ignorar a decisão técnico-administrativa autônoma independente do IBAMA, obrigando-o a intervir no caso.